Música Toma no xícara 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 Aficina na xarequinha Tá bar dieta, cê torre tudo junto de mim Muitoצ porque ele não come E agora ganha um jovel de mim Querido, aí ele não me entende Já cojou num caro que eu nunca together Vou te atacar, vou te das ouço Muito, muito louco de balinho Muito, muito louco de balinho Pronto, pronto, pronto Toma no, toma no, toma no, toma no Bucet, buadian Toma no, toma no, toma no, toma no, Bucet, bu назад Fica no xícaro 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 Amém.